Olá! Hoje nós vamos falar de chatice. Você sente chatice? Você se sente chata? Tem alguém ao seu lado que seja chato? A sua vida está chata? É isso aí! O sentimento de chatice, como o próprio nome diz, é uma chatura de tão chato. Eu digo que a chatice serve de inspiração para o tédio e de musa para a mesmice. Nada muda, tudo é igual, fica tudo igual, sempre as mesmas coisas e a pessoa repete, ou então a vida se repete, a nossa vida se repete. Enfim, é muito chato. Ela, quando a chatice está presente, ela está falando de uma rotina entediante, de dias massacrantes. Porque a chatice massacra e entedia a gente. Eu digo que ela chega ao cúmcio, agonizante, aburrecida, cansativa, de tão medonha e efadonha. Sem falar que a chatice é reacionária, não tolera a transformação e ela se paralisa, não reage. Então ela está sempre naquela mesma ação. E a gente pode ver que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não muda a chatice. É um sentimento maçante, que aparentemente só serve para amolar a gente. Seja na convivência com uma pessoa chata, seja a gente sendo chata, seja a vida da gente se realizando de uma forma chata. Mas como tudo na vida tem os dois lados, a gente tem que pensar o que o sentimento de chatice está comunicando para a gente mesmo. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, está mais do que na hora de tentar fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal. Se não gostou, não faz mal, porque não gostar também é um sentimento e o importante é falar de sentimentos. Até! Se inscreva no canal.